essa novela da PEC da Transição. E a gente vê como é bom quando você fala para as pessoas que os políticos vigaristas da burguesia, a imprensa criminosa da burguesia, é uma coisa boa. Porque nós estamos assistindo uma farsa grotesca. O PT está pedindo que o Bolsa Família o auxílio de R$ 600,00 seja colocado fora do teto de gastos. O que significa isso? Significa que, como é uma coisa essencial, o PT quer garantir isso daí sem prejuízo das outras atividades sociais. Qualquer pessoa normal, honesta, minimamente honesta, concordaria imediatamente com a proposta do PT. Mas aqui aparece que, de repente, o Congresso Nacional foi tomado de um fervor religioso a favor do teto de gastos. nem parece que faz um mês e pouco todo mundo nesse Congresso ultra safado votou poderes extraordinários por Bolsonaro gastar vontade na eleição comprar o voto do pessoal. Nem parece o mesmo Congresso. Quer dizer, eles passaram da pior bandalheira possível para uma atitude extremamente séria, austera, preocupada. Quer dizer, é grotesco. E a imprensa toda falando que não precisa discutir, porque se isso daí ficar fora do teto de gastos e a dívida pública e não sei o quê, porque a gente já mostrou que a preocupação com a dívida pública é pagar o... A preocupação com as finanças públicas é pagar os banqueiros que são detentores do orçamento federal. Nem parece que essa imprensa fez muito pouco protesto diante do pacote de compra de votos do Bolsonaro. Então, quer dizer, vendo isso daí, a gente precisaria tirar uma conclusão que é uma conclusão fundamental. Se nessa altura do campeonato a proposta do PT de colocar o auxílio Brasil ou Bolsa Família, como o PT está renomeando agora, fora do teto de gastos, garantir isso daí pelos próximos quatro anos, já provoca essa celeuma? E isso daí é uma questão assim. Se você não pagar isso daí, as pessoas que recebem isso daí vão ficar na pior situação possível. Algumas vão literalmente passar fome. Se isso daí, que é uma questão vital, já enfrenta esse nível de resistência, o que vai acontecer com propostas um pouco mais ousadas do que essa. Porque essa proposta aí não é nada, já está em vigor. O Bolsonaro aplicou isso daí. O Lula só está procurando garantir que a coisa continue. Para dar continuidade a uma situação que já está dada, você encontra essa resistência, imagine outras coisas. a continuar assim, e a política do PT é uma política de ir lá, negociar, falar com o presidente da Câmara, falar com o presidente do Senado, negociar com o partido criminoso número um, com o partido criminoso número dois, com o partido criminoso número três, etc. Tudo que ele tem, ele efetivamente tem que fazer isso daí, mas essa é a política única do PT até o momento. Nessa base, o governo Lula não vai fazer nada. É isso que aparece à primeira vista diante dessa situação. Tem toda uma euforia aí na esquerda contra esse trem, o trem fantasma do terror que é essa equipe de transição. Então, pessoas entram, pessoas não entram, a imprensa discute, fulano, e beltrano e tal, papapá, isso daí não tem a menor importância. Enquanto isso, para aprovar aquilo que já existe, ou seja, garantir o dinheiro para o pagamento do Auxílio Brasil, que é uma proposta absolutamente elementar e conservadora, voltamos a insistir, é a continuidade do que o Bolsonaro estava fazendo no governo dele. Não há nenhum ato revolucionário. Você enfrenta essa dificuldade. Não vai dar para fazer absolutamente mais nada. Bom, qual que é a solução? A solução é que é preciso ter uma política de enfrentamento com essa situação. Caso contrário, o que vai acontecer aqui vai ser uma coisa muito dramática. O governo Lula é um governo que vai fracassar por se mostrar incapaz de realizar as mais básicas reformas sociais. Eu acho que essa é a principal conclusão política da situação brasileira que a gente deve tirar. E, logicamente, que os aliados da Frente Ampla, todos eles estão trabalhando para sabotar o governo do PT. E, sobre isso, as pessoas que são muito otimistas com tudo não falam nada. Porque esse tipo de otimismo é assim. Se as coisas andarem mais ou menos, você vai apresentar como uma grande maravilha. Se as coisas andarem mal, você se cala e você não faz nada. Isso vai levar a uma derrota total. ou, né?